Aí, a noite já tá especial, mas poucas das vezes eu toquei essa música com esse cara aqui. A gente fez essa música juntos e a gente vai tocar agora. Espírito Santo, já é bom, e continuo contando até hoje. Música da beirada do mar. Aí, você sabe tocar. Música da beirada do mar. 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 Música do mar. Música da beirada do mar. Música 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 do mar.